olá amigos mais uma vez aqui na chácara gente e segue o trabalho aí bastante trabalho é gente hoje eu vim falar para vocês aqui que a gente aqui que mexe com pitaya né quanto mais o tempo passa menos a gente sabe né eu principalmente tem muito professor aí tem muitas pessoas aí que manja muito eu sou apenas um como eu gosto de dizer só apenas um curioso então é se alguém sabe me explicar aí ó cone maia as primeiras flores que deu há uns dez dias atrás não tinha flor nenhuma gente nenhuma tem outra lá do outro lado essa daqui não vingou não mas aí ó vingou tá crescendo bem também e não tinha flor de outra variedade nem foi polinizado que eu nem aqui tava tava com meu pai no hospital tô correndo um problema de saúde na família como quem é mais próximo sabe então vingou vingou lá em cima também eu tenho umas que abriu também semana passada vingou também e não tem outro poling não é quase todo mundo que todo mundo mexe com pitaya sabe que essas de flor vermelha abre flor primeiro então vingou vingou sozinha tá crescendo bem para dez dias é um fruto até legal todo mundo sabe que essas pitaya de flor vermelha não cresce muito é elas ficam aí no máximo aí 400 gramas então para dez dias tá no tamanho legal e no vaso né e no vaso não é no balde velho aqui então gente vocês vêem que a natureza quando quer não tem jeito ela vai mesmo ela vai então quem souber explicar aí para mim lembrando que eu tô aqui na chácara é ali já é a mata é num raio aí de uns 10 20 quilômetros aí não tem ninguém que mexe com pitaya só eu então não tem aquela mas trouxe de outro quintal aí um poling de outro cacto na mata que não tem cacto mata que é só mata mesmo então é isso aí não vingou outra coisa gente que eu queria falar com vocês é alguns amigos aí até fizeram comentário aqui no youtube fizeram comentário no meu whatsapp também que eu falo eu mostro muito vídeo mas eu não 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 falo qual é a adubação que eu tô usando eu não indico a minha adubação gente é eu não sou agrônomo eu sou como eu acabei de falar eu sou um curioso eu gosto muito de pitaya eu sou um pedreiro que planta pitaya eu sou um trabalho em obras então isso aqui pra mim é um hobby que tá virando um meio de vida né eu tô começando a ganhar um dinheirinho já vendendo muda vendendo alguns frutos que o meu pitayel também em cima 300 morões mas até então é eu não sou agrônomo então eu não posso indicar adubação eu tô trabalhando aqui com npk tô trabalhando com super simples que é o fósforo mas eu não posso indicar gente porque a minha terra é uma terra de vocês é para outra não é má vontade vocês têm que fazer análise de solo para ir um agrônomo bom aí e fazer leitura do seu da sua terra e assim passar uma adubação para vocês eu só posso indicar gente eu como como não sou agrônomo não estudei para isso nada eu só posso indicar matéria orgânica então não posso indicar adubação não posso amigos perguntam qual é a adubação que eu tô usando até falo mas já eu falo cuidado porque a minha terra é um isso aqui era um pasto minha chacrazinha que era um passo é uma terra sofrida então adubação foi uma adubação mais forte e vocês vão usar vocês me copiar e tentar usar a mesma coisa pode ser que dê ruim pode ser que dê ruim em vez de melhorar sua pitay acaba até matando ou prejudicando muito então não indica adubação só indica matéria orgânica para vaso então só matéria orgânica não uso mais nada no vaso só matéria orgânica mesmo então aí gente a explicação é porque que eu não indico adubação tem vários canais aqui no youtube tem meu amigo aberto salada aí ó é junto com o professor de já uma professor professor pitaia e tal galera aí então tem outros canais também que os amigos estão junto aí com agrônomo e tudo mais eles indicam sim adubação é algum tipo de adubação mas todo mundo em geral indica análise de solo sem análise de solo não tem como a gente adivinhar o que o seu solo precisa aí para pintar e desenvolver então tá aí o porquê que eu não indico adubação nenhuma só indico matéria orgânica então aí gente estamos junto aí então é lembrando que o meu canal gente tem uma pegada aí mais para o pequeno produtor aquele que está produzindo lá no cantinho do terreno aquele que está produzindo na laje então o meu canal nosso canal para mais naquela pegada de pequeno produtor tem vários canais igual falei do alberto salada tem vários agora agora não veio da cabeça mas desculpa aí aqueles que eu não tô lembrando grandes amigos meu aí mas tem vários canais aí mais voltado para a produção comercial mesmo aquela produção grande então tem vários canais aí eu vou fazer uma lista dos canais dos amigos que eu conheço aí que são canais que tão que tão voltado mais para grandes produções aí e no próximo vídeo vou estar falando deles para vocês aí é mas eu tô mais pegado na pequena produção aquele que está começando agora aquele que quer ter uns dois três dez vazio no cantinho lá quer ter uns dez morões na sua chacrazinha então eu tô mais pegado por mais pequeno o menor né mas que não existe então é isso aí gente quem não é inscrito no nosso canal se inscreva dá um like para gente aí comente que ajuda muito e tamo junto aí fita alta lá em cima a gente também tem abriu bastante flor essa noite um abraço e aí e aí